Música Estamos de volta, assinante do canal Bantosports Uma ótima tarde de terça-feira pra você, agora você acompanhando O salto em altura e a vibração do russo Conseguiu ali com total tranquilidade Você vê aí, ele tocou na barra Mas ela não caiu Na tentativa aí do salto em altura, você ligado na tela do Bantosports Acompanhando aí Um bom salto de Ilya Shkurenkov E aí outra vez o Kraushanka Agora pra 2h22 Olha, aproveitando aqui, nós estamos falando do Decathlon A observação do treinador Edmar Alves Está participando aqui na nossa transmissão também E citou aqui o fato do número amarelo ser do campeão europeu E do número azul ser do líder do ranking europeu No Decathlon isso acontece realmente de forma diferente Visto que o atual campeão europeu é Pascal Berhemburg Da Alemanha E ele não está na prova Ele não está com o número amarelo Então ele não é No caso do Decathlon o número amarelo vai pro líder da competição Isso é uma forma de informar o público também Muito bem colocado, agradeço a Edmar pela colocação Porque o público precisa saber quem é o favorito Então quem está liderando Então no estádio todo mundo sabe Que quem está na liderança do Decathlon é quem está com o número amarelo E o Decathlon é uma situação à parte também no campeonato europeu Porque são vários eventos e é difícil acompanhar Então a pessoa tem que ter até uma tabelinha para acompanhar Quem gosta muito de atletismo sabe que o Decathlon é um evento à parte E realmente é especial Olha, outra série muito forte Para a gente falar Ah, é só queniano e etíope que se destacam nessas provas Mas a gente teve um finalista olímpico Que foi o Andrew Olsadi Que não se qualificou para a próxima fase E o Mark English indo E nessa fase a gente vai ter Giordano Benedetti Ele que foi campeão no GP de Tóquio Que o Bande Esporte transmitiu ao vivo esse ano aqui em abril Em maio, desculpa O Adam Kustiot Outro atleta de destaque No cenário europeu na prova dos 800 metros Que também está aí e está correndo bem E tem o sueco O Andreas Almgren Vamos então aí acompanhar Essa que é a segunda eliminatória Esses são os três favoritos dessa série E que vão aí tentar de maneira estratégica se qualificar Para a próxima fase Não esperem 1-44 agora Mas a gente viu que o 1-47 se venceu as séries anteriores Deve acontecer isso novamente Se passarem para 53 a primeira volta Vamos então aí acompanhar Nesta terceira que tem o Adam Kustiot Polonês Aliás, a sopa de letrinhas do Adam Kustiot É assim a pronúncia mesmo? A pronúncia é Adam Kustiot Kustiot Para você ter uma ideia, assinante O nome dele tem Uma, duas, três, sete letras Uma delas apenas é vogal Realmente, é complicado Por isso que a gente pergunta Por isso que a gente pergunta para o comentarista Se a pronúncia está certa Adam Kustiot Não que eu saiba, né? Mas eu tive que fazer uma pesquisa intensa Para descobrir que o nome desse cara é Adam Kustiot É realmente difícil Minha pronúncia em polonês não é muito boa Se tiver algum polonês pode até melhorar ela aí É verdade Algum assinante polonês ou de descendência polonês Pode participar aí conosco Vou ser ligado na tela do Banco de Esportes Por enquanto ali, grãs do Fieger Mas tenta ali o Murray Tentou o ataque ali para cima do sueco Fechou ali a porta Muito bem ali o Andrés Almgren O que acontece muito nessas provas São os atletas que são rápidos Eles se posicionam atrás E a gente vê Adam Kustiot Lá atrás tentando ultrapassar todo mundo por dentro E o Giordano Benedetti Que utiliza essa tática sempre Ele passa a primeira volta praticamente em último E depois ele vem atacando todo mundo Já o Almgren, o sueco Vem na segunda colocação Marcando o passo do Lido 53-39 a primeira volta E o Almgren espera o momento Nos últimos 200 ou 150 metros Para fazer o ataque Se ninguém vier de trás Depende da forma como os atletas atacam Fieger vai liderando por enquanto Mas vai daqui a pouco sofrer o ataque do Kustiot E também do italiano Está lá atrás O Benedetti até agora não mostrou o ataque Vai agora Almgren e Murray Já fazem a ultrapassagem Kustiot na frente Benedetti vem por fora ali na quarta colocação Vem aí Kustiot O polonês Adam Kustiot vem na primeira colocação Logo atrás dele você vê ali em destaque o sueco András Almgren O Tuca vem por fora no sprint final Amel Tuca faz a ultrapassagem sobre a Almgren Vai ultrapassar o Kustiot Vai tentar Vai chegar na segunda Deu aquela retardada Aquela reduzida no ritmo Adam Kustiot Vence a terceira eliminatória Nos 800 metros masculino E que sprint final De Amel Tuca Cleberson Yamada Eu diria que o Tuca foi relativamente surpreendente Mas Adam Kustiot e o sueco fizeram uma estratégia perfeita E eu diria que a estratégia do Benedetti Foi totalmente desastrosa Faltando 200 metros A gente vai ver o replay Ele estava muito mal posicionado Correndo pela raia 3 quase Olha o Adam Kustiot no início da prova Tentando acordar Essa doeu hein Olha a marca vermelha ali Rapaz do céu E o Benedetti É bom pra você acordar Dar um pouco de adrenalina também No momento né Muitos atletas costumam fazer isso Olha o Benedetti Correndo por fora Eu também não entendi não hein Cleberson Muito mal posicionado Encaixotado O Tuca estava pior que ele Mas conseguiu se livrar Aí faltando 200 metros Ele foi tocado Já saiu mais Esperou o momento Tuca foi ultrapassando Olha só E o Tuca vem por dentro E ele esperou os últimos metros Para tentar o ataque Para buscar o sueco Mas não conseguiu Benedetti pode ir fora Da próxima fase Ele que era um dos grandes favoritos Do campeonato europeu Mais um hein Segue Na Segunda eliminatória Agora o italiano Giordano Benedetti E aí você revendo a chegada Do Kuchot Com a segunda colocação Ficou o Amel Tuca Que coisa Que estratégia equivocada Teve aí o Giordano Benedetti E aí o Adam Kuchot Aí em destaque Para você Vamos aguardar Só a confirmação Aí dos tempos Mas Cleberson É isso que eu não estou entendendo Essas estratégias Do Ossag Do Benedetti É o Ossag Ainda me pareceu Que não conseguiu brigar Na reta Porque os atletas Vieram ultrapassando Mas o Benedetti Que costuma correr atrás Ele acabou Se posicionando Muito mal Na última curva Muito mal E aí não teve Ternos no final Para conseguir buscar A posição que ele almejava Agora vamos ver Se ele consegue Um tempo razoável Para tentar Uma classificação Eu tenho aqui Que na primeira série Com 1.48.62 Foi o quarto colocado E briga para uma vaga Vamos ver o tempo Do Benedetti Para ver se ele ainda Tem chances Eu acredito que ele tenha Corrido na casa De 1.48. baixo Abaixo de 1.48.60 O que vai dar Uma possibilidade boa Para ele se qualificar Aí você acompanhando Agora o Kraushanka Que não conseguiu Transformar a barra Segunda tentativa 2.25 Cleberson Nossa 2.22 Ele acabou passando já Record do campeonato europeu No Decathlon Que é uma marca espetacular Há muito tempo Eu não via isso Olha aí Vamos agora aí Olha só Os três resultados Englisch Kusiapski E Renaudi Essa foi a série anterior A segunda eliminatória 1.48.05 É a linha de classificação Daquela série E agora eles devem mostrar No IGC Tá aí Kustyot Tuca E Almgren Com 1.48 E aí Benedetti 1.48 29 É e agora vai ter que torcer Naquela história Do melhor tempo Nesse momento Esse ritmo Foi bom Dessa eliminatória Cleberson Nesse momento Benedetti está qualificado Ele vai para o segundo Melhor tempo É Dos quatro Que vão classificar Por tempo Então ele tem boas possibilidades Basta que O quarto O quinto e o sexto Colocados Dessa série Não façam tempos melhores Que o dele E aí ele deve se classificar Cleberson Só para destacar O assinante O salto do Kraushan Que ele conseguiu saltar Foi 2.22 Certo? Exatamente 2.22 Para você ter uma ideia Assinante Aqui Na nossa listagem Oficial Quando a gente recebe aqui O start list Dos atletas A última marca Que é colocada Aqui é 2.10 A última marca Colocada É 2.10 Tanto que não tem mais espaço Só tem mais um espacinho Então ele vai ter que fazer Umas anotações extras Aqui Porque olha só A súmula A súmula acabou Acabou Não tem espaço Na súmula Por que? Eu imagino Que os europeus Previam Que não posso passar 2.12 2.15 E eu vou te falar Uma coisa interessante Se ele conseguir Ultrapassar essa barra 2.25 Existe uma possibilidade De 2.25 Ser uma marca De qualificação Para final individual Do salto em altura Ou seja Os atletas Que só treinam Salto em altura Existe uma possibilidade De alguns Se qualificarem Para final Com 2.25 E olha aqui Onde que atleta Está brigando Por uma marca Que é suficiente Para se qualificar Para final do individual Na mesma competição Para você ver Como o decatleto Tem que ser bom Em todas as provas Nós transmitimos O Kov E o catariano Agora me fugiu O nome O Barchim Barchim Quanto que eles estão Saltando o Barchim? 2.43 2.43 20 centímetros Os caras são Decatletas Decatlo também É para travar A língua do narrador Até não querer mais Vamos à última eliminatória E nessa série Teremos Jean-Pierre Bosset Que correu uma etapa Da Monde Liga Etapa de Paris Com a seleção Do Le Bleu Em homenagem A Copa do Mundo Ele correu com o uniforme Da seleção francesa De futebol E venceu Temos Michael Rimmer Outro atleta britânico Favorito E grande expectativa Em cima dele E Andreas Bub Da Dinamarca Que é um estrategista Nato E que tem boas marcas Nas últimas temporadas Mas que não vem tão bem Nessa temporada Mas tem boas possibilidades É, se a França Não foi bem na Copa O Bosset Até agora Vai conseguindo Muito bem As marcas 800 metros Masculino Essa aqui é a última Eliminatória Aí você acompanhando Por enquanto Com larga vantagem Aí o sueco Rogerstad Mas o Bosset Daqui a pouquinho Vai tentar o ataque Essa foi a passagem Mais forte De todas as séries 52-87 A única série Abaixo dos 53 segundos Ali o Bosset Com o número azul Líder do ranking europeu E a grande pergunta Que fica é a seguinte Será que o Rogerstad Vai manter esse rito Porque olha só O Bosset Já vem pro fora ali Já vem por fora Pierre Ambroas Bosset E o Andres Bubi Agora inicia o seu ataque Vamos ver Aí atrás Você vê o Bubi Andres Bubi Os dois primeiros Vamos ver quem chega primeiro Bubi Bubi chega com a primeira colocação Dinamarquês Andres Bubi O Bosset viu que Estava tranquilo No ritmo Aquela corrida tática Só pra Qualificar a próxima Fase Tá aí então Andres Bubi É nitidamente Ele não quis brigar Com o Andres Bubi E o Bubi Acabou ficando Com a primeira colocação Só pra ter um pouquinho Mais de moral Que não garante muita coisa Como eu havia dito O Andres Bubi É um estrategista nato Ele sabe se posicionar Muito bem nas provas E conseguiu com sucesso Vencer essa série aí Diante do líder Do ranking europeu Favoritíssimo É Pierre Bosset O francês Agora o Michael Himmer Eu acho que ele ficou fora É Olha Tem uma área de aquecimento Em outro estádio Que é o Silholzi E esse estádio É muito longe É muito longe do estádio Fica Um quilômetro e meio Do estádio Aproximadamente Por isso o transporte Não era só Tem uma pista de aquecimento A 300 metros Mas essa é a segunda área De aquecimento E é um espetáculo à parte Porque esse estádio é aberto Esse estádio Está diretamente na rua E os atletas Estão aquecendo ali também Olha que curioso E olha que legal A cidade de Zurique Cleberson Tem esses espaços abertos Não De um lado tem um rio E do outro lado É aberto Não tem A rua já é diretamente ali Então O público pode chegar E acompanhar Inclusive na área de aquecimento Os atletas Que é bem interessante E eles devem ter feito Uma linha de transporte direto Uma faixa Atleta faixa Como aqui em São Paulo Tem muito faixa de ônibus Eles devem ter feito Uma atleta faixa Para transportar rapidamente Os atletas Direto para o estádio Aí você vendo agora Para a final Se ele não fez um lançamento Melhor Anteriormente 59,77 E ele vai Com a vigésima colocação No geral Realmente Está longe da linha De qualificação Não deu